Olá, sejam bem-vindos. Arpura apresenta a adaptação do livro Exilados por Amor, psicografia de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius. Nesta obra, você terá um convite a uma emocionante viagem no tempo e no espaço, acompanhando a trajetória de Ernesto, habitante de um orbe do sistema de capela, que é exilado do seu mundo e enviado para a Terra. Este romance é um alerta quanto à urgência de despertarmos nossa consciência para as verdades eternas, sobretudo para o amor. Única maneira de conseguirmos aproveitar as oportunidades da presente encarnação, que para muitos, pode ser a última em nosso planeta. Exilados por amor, traçam paralelo entre a Terra e capela, onde passado e futuro se cruzam, transportando-nos aos vários caminhos da luz, sob a magnitude infinita de Deus. Então vamos lá. Capítulo 1 Não bastasse aquele corre-corre, a que se habituara, Ernesto assumia ainda mais atividades. Constantemente, a família reclamava-lhe a presença. E o Vira pedia toda manhã, volte mais cedo hoje, seria possível, querido? Os meninos têm sentido muita sua falta, e eu também. Como você choraminga, o Vira? Temos estado juntos todos os finais de semana, tenho procurado dar maior atenção aos nossos filhos. Seja honesto consigo próprio, querido. Seus finais de semana são sempre ocupados com reuniões de negócios, seja com o pessoal do escritório ou com o pessoal do laboratório. Estamos sempre cercados de outras pessoas. Seus filhos sentem falta de você, querido, da sua companhia. Ernesto beijava-lhe a mão e sorria, sem dizer nada. Descia pelo elevador expresso, direto para o carro aéreo, e seguia para a fundação que presidia. Ele estava completamente absorvido pela inquieta aspiração de encontrar um modo de extinguir o maior sofrimento humano, a morte. Esse era o objetivo final de suas pesquisas e experimentos. Médico brilhante e bem-sucedido, há muito trocar o jaleco branco dos hospitais pelo pesado avental do laboratório, que o protegia das radiações. Não atendia mais os pacientes sofredores, e sim participava de intermináveis reuniões com os pesquisadores e acionistas da organização. Desde que obtivera sucesso com a clonagem de seres humanos, os convites se somavam em sua mesa e em seu aparelho de intercomunicação. Ele já nem os atendia mais. No entanto, foi o do centro de pesquisas em que trabalhava que recebeu o convite mais tentador, realizar toda e qualquer experiência com a clonagem humana, sem limites de recursos e com proteção letal de um século de advogados bem-sucedidos e até mesmo de juízes, para não ser incomodado pelas instituições que protestavam em oposição aos experimentos que utilizavam embriões humanos, entre outros. Na noite em que acertou os últimos detalhes da nova empreitada, chegou em casa eufórico. Prepare-se, ouvira. Vamos comemorar. E o que aconteceu de tão especial? Eu consegui, ouvira. Finalmente eu consegui. O que, Ernesto? Vai começar outra experiência? Muitas? Minha querida, muitas? De fato, vou presidir a maior organização de pesquisas médicas no mundo, sem restrições e com total liberdade para expandir minhas experiências ao infinito. Ela empalideceu e sentiu fugir o sangue da face. Apoiou-se no primeiro móvel que tinha à frente, quase a desfalecer. Ernesto socorreu-a. O que foi? O que está sentindo? Eu vi-lhe e não podia falar. Auxiliada pelo esposo, sentou-se no sofá e apoiou a cabeça nos joelhos. Ernesto fez algumas massagens na nuca e ela recobrou a cor. O que aconteceu? Não vai me dizer que está grávida outra vez. Séria, ela ofitou no fundo dos olhos e respondeu. Você sabe o que penso sobre suas atividades, Ernesto. Jamais concordei com elas e jamais haveria de concordar. Nem que viva mil anos. Só Deus tem um poder sobre a vida e a morte. Suas experiências com clonagem já foram contra a minha vontade, mas agora é muito pior. Sei de suas intenções. Quantos embriões serão utilizados para tentar impedir o acontecimento absolutamente inevitável para todo homem? Afinal, por que a morte o assusta tanto, Ernesto? Do que você está falando, a morte não me assusta em nada. Como não? Por que deseja impedir-la a qualquer custo? A morte não é ruim, Ernesto. É apenas uma mudança de estado energético. Você sabe que a alma continua vivendo. Lá vem você outra vez com essas histórias de faz de conta. Eu é que deveria estar cobrando. Você deixa de me apoiar. A mim, o mais reconhecido pesquisador científico da atualidade, aclamado pela imprensa e por toda a classe médica, como o maior realizador do século, homenageado pelo mundo inteiro por aquilo que já conquistei. Nem sequer me acompanha nos eventos que participo, onde usualmente sou prestigiado e aguardado. E por quê? Para ir às suas reuniões místicas. Agora o olhar de Elvira se torna triste e lágrimas se formavam em seus lindos olhos castanhos. Ela encarou o marido com extrema ternura e disse, Ernesto, Ernesto, você brinca com fogo. Sabe muito bem do que eu participo. Foi você mesmo que levou lá. Mas foi há muito tempo. E eu já mudei de opinião. Evolui. Não creio mais em nada daquilo. Como pode dizer isso? O que foi que cegou você, querido? O que aconteceu com aquele jovem sonhador que conheci, cheio de esperança e vontade de mudar o mundo? E você quer mudança maior do que dominar a morte? Ter o poder sobre ela? Ignorando o que o marido dizia, Elvira prosseguiu. Eu me lembro muito bem da indiferença que sentia quando entramos naquele núcleo de estudos pela primeira vez. Havia estudado quase todas as religiões e nenhuma delas me atraía. Não havia encontrado nada que me respondesse às indagações mais profundas da alma. Então você me convenceu com seu habitual entusiasmo, sua persistência em argumentar. Já conversamos sobre isso antes. Agora preciso me deitar porque tenho obrigações. Me aguardando amanhã. De novo ela o ignorou. Mas quando entrei naquela pequena sala, senti algo especial. Sei que abri a minha alma à verdade e ela me iluminou a consciência. Já basta, Elvira? Chega! Nunca mais fui a mesma pessoa, Ernesto. A paz me envolve e é enorme. Sei que a morte é apenas uma transformação. Pela qual passamos. E muito embora nos separe temporária e fisicamente daqueles a quem amamos, continuamos a nos encontrar em sonhos, em espírito, enfim. Boa noite, Elvira. Essa conversa já me aborreceu. Ernesto virou as costas e, deixando a mulher com as últimas palavras, ali morrerem na garganta, sumiu no longo corredor que terminava no quarto do casal. Elvira viu com profunda tristeza o marido sair da sala, limpou as lágrimas que agora lhe desciam pela face, juntou as mãos e chorou amargamente por algum tempo. A alheia não percebeu que o filho de 15 anos a observava. Foi somente quando sentiu sua mão carinhosa a tocar-lhe os cabelos que ergueu o rosto banhado pelo pranto. Não chore, mãe. Não vai adiantar. Ele está completamente cego. Pensa que pode brincar de Deus. Não fale assim, Henrique. Mas é verdade. Você sabe que é verdade. Ele está enlouquecendo. Ele conquistou muitas coisas. E isso o fez pensar que pode avançar mais e mais sem parar? Mãe, ele já foi longe demais. Você sabe disso. Fomos avisados. Se não mudar, nada poderá ajudá-lo. Abraçando seu jovem, Elvira disse entre soluços. Temos de fazer algo, meu filho. Precisamos ajudá-lo. Mãe, acalme-se. Sei o quanto ama e eu também. Mas não temos forças para lutar contra sua criança cega. Deve haver alguma forma de tocá-lo. Afinal, ele já acreditou tanto nas coisas boas, em Deus, no bem. Deve haver algum jeito de fazê-lo reencontrar-se com a verdade. Com o amor, com o equilíbrio. Henrique abraçou-a forte. Depois a segurou pelas faces e disse. Dona Elvira, você nunca desiste dele, não é? Enquanto eu puder lutar... Há quantos séculos será que vocês estão juntos, mãe? Há pelo menos cinco. Disso eu tenho certeza. Cinco séculos. Seu pai é um homem que tem princípios. Mãe, não tente atenuar os defeitos dele. É claro que tem suas qualidades. Porém, o orgulho cega cada vez mais. Infelizmente, ele acha que pode tudo. Além disso, você percebe como a cada dia mais se afasta de nós? Elvira concordou com a cabeça e o filho continuou. Só parece satisfeito quando está sob os holofotes, diante do público, sendo aplaudido e elogiado. Ele é um homem tão inteligente, Henrique. E de que isso adianta, mãe? Eu acho até que o está prejudicando. Em relação às suas mãos nas do filho, Elvira silenciou entristecida. Os dias iam passando e Ernesto cada vez se afastava mais do ambiente familiar. Primeiro, começou a acordar bem cedo e sair antes que a família estivesse em pé. Do mesmo modo, a noite retornava muito tarde, evitando encontrar com a esposa. Elvira mais e mais se preocupava com a conduta do marido. Ele já estivera distante em outros momentos. Quando prestes a obter sucesso com a clonagem humana, ficara duas semanas no laboratório trabalhando dia e noite. Mas ao menos se comunicava de vez em quando, dando notícias. Agora parecia que algo estava diferente. Era como se Ernesto não quisesse contato com ela. Na semana seguinte, ausentou-se de casa durante seis dias. Elvira não aguentou. Fez o que detestava fazer. Arrumou-se e foi até o laboratório. Ferdinando, o assistente, entrou na sala de testes e disse próximo ao ouvido de Ernesto. Sua esposa está aí fora. Sem tirar os olhos do que fazia, o cientista respondeu. Mande-a embora. Diga que estou muito ocupado e que falo com ela à noite. Acho melhor atendê-la. Tentei dizer que você estava muito ocupado, mas ela insistiu em vê-lo de qualquer modo. Não conseguia dissuadê-la. Você conhece sua esposa melhor do que qualquer um. Elvira é muito decidida. Quando coloco alguma coisa na cabeça, ninguém tira. Às vezes, nem mesmo você. Pois vai até ela e diga que estou ocupado. Que se quiser, que espere. Ferdinando transmitiu o recado. Entretanto, não convenceu Elvira a ir embora. Ela insistiu. Eu espero o tempo que for necessário. Uma hora ele terá que sair de lá para comer e ir ao banheiro. Não é possível que passe o tempo todo dentro daquela sala de testes. Ernesto está muito envolvido com a sua pesquisa. Tem certeza de que em breve encontrará a chave que abrirá os conhecimentos para derrotar a morte. Você sabe que isso é impossível, né? Não, não sei. Se ele foi capaz de clonar com sucesso um ser humano, quem sabe do que mais aquela mente brilhante é capaz. E não sou só eu que aposto em Ernesto. Os acionistas da indústria farmacêutica que controla a fundação estão investindo milhões, talvez bilhões dessas experiências. Eles também acreditam. E quanto vão lucrar com remédio que acabará com a morte? Ora, você sabe bem como são esses homens de negócios. Insensíveis e ambiciosos. Só penso no dinheiro e mais nada. Não pode ser assim, Ferdinando. E a ética? Que ética eu vira? As pessoas estão morrendo e querem deixar de morrer. Você imagina um produto que venda mais do que este? Se Ernesto conseguir seu intento, será o homem mais poderoso do mundo. Todos se curvarão diante dele. Os donos do negócio, sim. É que serão ainda mais poderosos. E o que você acha que Ernesto é? Eu vira e espontou-se com a pergunta. Refletiu por alguns instantes, tentando entender a que Ferdinando se referia. Depois respondeu. Um médico, cientista e pesquisador. Ferdinando sorriu irônico. Vejo que o desconhece seu marido, minha prima. Ligeiramente impaciente com as sucessivas ironias do rapaz, ela indagou. Se você o conhece tanto assim, o que sabe mais do que eu? Ernesto tornou-se importante acionista da indústria que controla a fundação. Como assim? E onde ele arranjou tanto dinheiro? Minha ingênua priminha. Ernesto associou seu negócio autorizando a utilização de todos os resultados de cada etapa das pesquisas. Como bem quiserem os demais investidores. Ela empalideceu e silenciou. Ferdinando esperou por uma resposta, mas Eulvira se calou. Reencostou-se no confortável sofá da sala do marido e depois de longa pausa, reafirmou. Vou ficar aqui até que ele retorne. Uma hora isso terá que acontecer. Satisfeito com o que causara, Ferdinando saiu. Eulvira guardou horas, sentada ou andando de um lado para o outro da sala. Foi várias vezes até o corredor, sem ver sinal de Ernesto. Por fim, adormeceu no sofá. Nem percebeu por quanto tempo dormiu. Despertou ouvindo vozes no corredor, vozes que sussurravam. Traga-me mais esta, vou precisar. Ela está no quinto mês de gestação, é perigoso. Não se preocupe, Ernesto sabe o que está fazendo. Já fez isso antes. Ela não quer a criança, quer? São gêmeos. Tanto melhor, assim ganhamos tempo. Insisto que é arriscado. Vamos esperar que chegue outra no começo da gestação. Nem pensar. Precisamos de material para continuar os testes. Está bem, mas a responsabilidade é toda sua. E nossa, não adianta esquivar-se, pois é responsável também. Eulvira conhecia uma daquelas vozes. Mesmo sussurrada, era Ferdinando. Ao notar que vinha em sua direção, desesperou-se. Não podia deixar de saber que ouvira tudo, ainda que totalmente atordoada com o que acabara de escutar. Ela tentava pensar e pedia baixinho. Meu Deus, por favor, me ajude. Não permita que me descubram aqui. Por favor, me ajude. Agachou-se atrás do sofá e ficou imóvel. Alguém tocou na maçaneta da porta e já ia abri-la quando Eulvira viu sua bolsa em cima da mesa do marido. Num ímpeto, saltou por sobre o sofá e deitou-se, fingindo dormir. Rapidamente, enquanto Ferdinando acendia a luz da sala, fez alguns exercícios de relaxamento e controle mental que conhecia muito bem. E num segundo, atingiu um estado semelhante ao de sono profundo. Ao acender a luz, Ferdinando viu a prima. Desconfiado, aproximou-se cauteloso, buscando sinais de que ela realmente adormecera. Ao chegar bem perto, convenceu-se de que dormia como um bebê. Pegou sua bolsa na mesa e vasculhou-a. Olhou o intercomunicador e verificou se havia feito ou recebido alguma ligação. Tudo estava tranquilo. Eulvira devia estar dormindo há muito tempo, pensou ele. Afinal, já era quase manhã. Sentou-se perto da prima e sacudiu-a, sem dó. Eulvira, acorde, acorde. Vai dormir em casa. Eulvira fez que despertava lentamente e sentou-se. Ele então a levantou, colocou a bolsa em seus braços e disse. Vamos, tem que ir pra casa. Ernesto não volta tão cedo para esta sala. Está atolado em afazeres e vai passar o resto do dia trabalhando. E puxando a prima pelo braço, finalizou. Meu motorista vai levá-la pra casa. Mas meu carro, ele leva mais tarde pra você. Eulvira acatou e entrou no elevador. As portas estavam se fechando quando Ferdinando a segurou e disse. Não venha mais ao centro de pesquisa, Eulvira. Agora Ernesto é um homem importante demais pra ficar perdendo tempo com sua mulher, que não o apoia. Se mudar de ideia quanto às experiências, me avise. Caso contrário, deixe-o trabalhar em paz. Ele soltou as portas que se fecharam barulhentas. Enquanto o elevador descia, Eulvira e sentia todo o corpo tremer. No entanto, dominou-se, ciente de que o prédio era controlado por circuito interno de televisão. O retorno para casa foi longo e doloroso. Somente quando o motorista do primo sumiu na esquina, foi que ela, entrando em casa, se entregou a sentido pranto, aliviando a dor que a sufocava. Eulvira entrou em casa e, mal podendo andar, foi direto para o seu quarto. Fechou a porta atrás de si e sentou-se na cama, tentando colocar alguma ordem na mente agitada. Ficou quieta por alguns instantes, depois de se levantou. Foi até a janela e observou um novo dia que raiava. No horizonte, a gigantesca capela despontava a radiante, acompanhada por outra estrela menor, orbitando ao seu redor. Eulvira, então, respirou fundo e ergueu os olhos ao firmamento, suplicando. Deus misericordioso e cheio de bondade, agradeço a beleza deste dia que começa. E lembro, ao meu coração, que a sua generosidade também se renova a cada instante. Sei que posso contar sempre com o seu amparo e a sua luz, criador de amor. Por isso, rogo neste momento que venha em meu auxílio. Ampare, meu querido Ernesto, Pai Eterno, ajude-o, Senhor da Vida. Tenha misericórdia, Senhor. Sua voz sumiu, cortada pela angústia e pela dor. Nesse instante, suave melodia se fez ouvir no quarto da bela mulher, enquanto intensa luz tomava conta do cômodo confortável. Uma figura iluminada se fez visível, envolvendo. Euvira, com emanações de amor, paz, e falou. Não se angustie tanto, irmã. De que adiantará ficar assim desesperada? Acha que poderá auxiliar Ernesto nessas condições? Euvira, sentirá os olhos da luminosa figura, chorou por alguns instantes. Depois, cercada pela energia restauradora daquele ser que a visitava, acamou-se e refeita agradeceu. Obrigada pelo seu socorro, querido amigo. O que seria de mim sem a sua companhia constante? Sabe que trabalhamos junto, Euvira, e que igualmente tenho por você elevado a preço. Agora peço que se mantenha serena. De nada adiantará alimentar o desespero. Tem toda razão. Meu bom Genefá, é que fiquei tão chocado com o que ouvi naquele laboratório. Não esperava que Ernesto estivesse envolvido desse modo. Tem certeza, Euvira? Acho que bem no fundo você sabia. O que realmente queria era confirmar. Ela assentiu. Acho que tem razão. Eu tenho esse pressentimento. Esse medo é que me ronda como uma sombra escura. Sinto que a cada dia, Ernesto se distancia mais do bem e da luz. E isso há muito tempo. Você está consciente de que fez tudo ao seu alcance para ajudá-lo? Sim, porém não foi o bastante. Não conseguia inspirá-lo como deveria. Apazigue o seu coração, minha irmã. Ernesto teve oportunidades abundantes na presente existência. Tudo foi cuidadosamente preparado. Sua mente brilhante foi contida pela pobreza e pelas dificuldades. A aspereza da infância e da adolescência associou-se a sua lucidez mental e a sua sensibilidade para fazer com que ele dobrasse um pouco o seu tremendo orgulho. Depois, a paixão por você e o casamento, ainda muito jovem, vieram protegê-lo de outros tantos enganos. Sua companhia dedicada e amorosa o preservou até onde foi possível, bem como a chegada dos filhos, espíritos tão queridos. Vocês todos reunidos o envolveram em afeto e carinho para tocá-lo nas fibras mais profundas e ajudá-lo a reconhecer o que de fato tem valor. Mas nem com todo o esforço que você e seus filhos empreenderam, aliado à dedicação de nossas equipes espirituais, foi possível afastá-lo daquilo que tem dentro de si. Ernesto só poderá vencer o orgulho que o ofusca experiência após experiência, se efetivamente abrir a alma a Deus e se render à sua grandeza e ao seu amor. Enquanto não se reconhecer como criatura limitada, dependente do Criador, ele viverá iludido e emaranhado em suas mentiras interiores, em suas ilusões, dando abertura para que sua inteligência impressionante o afunde ainda mais no lodo do orgulho e da prática do mal. E ajoelhando-se respeitoso diante de ouvira que sentada à beira da cama o ouvia em atento silêncio, o amigo espiritual prosseguiu. Receio que pouco se poderá fazer por ele agora, ouvira. Os pesados compromissos que está assumindo com seus atos nefastos extinguíram de vez a luz que ainda restava acesa em sua consciência. Ernesto mergulhou nas trevas do próprio coração. É noite escura para o nosso amigo e melhor, será que abandone o corpo físico o mais breve possível, para que cesse o mal que tem causado a tantos espíritos que tentam regressar ao nosso mundo. E o ouvira balançou a cabeça concordando com o amigo e, levando as duas mãos ao rosto, em longo suspiro, perguntou Quanto tempo ele terá? Muito pouco, ouvira. Terá de deixar o corpo imediatamente. Ainda hoje, será o melhor. Ele não pode realizar o aborto que planeja fazer esta noite. As almas que ameaça deter precisam regressar ao orbe. São espíritos de luz que chegam ao lar difícil para ajudar a antiga companheira. Ernesto não pode interromper aquela gestação. Eu compreendo. Gostaria de estar presente. Poupe-se, minha irmã. Ore por ele aqui mesmo, durante o dia de noite. Sustente-o com seu amor, como sempre fez. E o que será dele depois? Quando poderei reencontrá-lo? Jonefá, amoroso, disse Muitos lhe agradecem, alegres, pelo trabalho que vem realizando, ouvira. Você tem servido ao bem com devotamento e abnegação. Gostaria de poder ajudá-lo a mais com o Ernesto. Todavia, nada se pode fazer sem que ele queira. Eu sei, Jonefá. Sei quanto auxílio ele tem recebido e as muitas oportunidades que tem desperdiçado. Muito me empenho em ajudá-lo, mas também meus esforços foram em vão. Então, Ernesto terá de recomeçar e sabe-se lá em que condições. Jonefá fitou e ouvira com extremo e paternal carinho e afirmou Deus jamais nos abandona. Um dia, Ernesto haverá de compreender a grandeza e o amor de Deus e retornará aos braços do Criador. O gigantesco sol que iluminava o orbe brilhava então com toda intensidade e Jonefá despediu-se. Preciso partir. Eu vira, apesar do coração magoado pela dolorosa situação do companheiro, sorriu e agradeceu. Uma vez mais, Jonefá, obrigada pelo socorro e pelo amparo tão amoroso. Jonefá desapareceu de sua vista e ela, resignada, permaneceu em oração pelo marido que tanto amava. Enquanto isso, no laboratório da fundação, Ernesto se preparava para dar sequência às suas atividades criminosas. Ao ver o sol se erguendo, imponente no horizonte, resolveu subir até a cobertura do prédio para contemplar o belo dia que surgia. Antes, porém, procurou para o Ferdinando e pediu que providenciasse um refresco e frutas. O assistente trouxe pessoalmente a bandeja. Aqui está, Ernesto. Não seria bom você descansar um pouco para depois seguirmos com a agenda de hoje? Parece cansado. Não quero parar agora, Ferdinando. Sinto que algo está perto de se acontecer e quero que aconteça logo. Ferdinando sorriu discretamente e disse, ao fechar a porta atrás de si, Você é quem sabe, Ernesto. Se precisar de mim, estarei por perto. Ernesto tomou a bandeja nas mãos e subiu. Acomodou-se no conforto do espaçoso sofá, que ficava no centro da cobertura, e concentrando-se no grande e pesado teto de vidro, abriu-o usando apenas o pensamento. O frescor da manhã dominou seu rosto e seu corpo, dando-lhe uma sensação de satisfação e bem-estar. Naquele momento, sentia-se imensamente poderoso. Sorveu o suco devagar e saboreou as frutas, uma a uma, enquanto planejava os próximos passos que deveria dar para atingir o sucesso com as suas experiências. Ainda estava longe da resposta que desejava, mas sabia que poderia obtê-la, afinal, já alcançara tantos outros sucessos. A uma ordem de sua mente, os objetos se movimentavam até onde ele desejasse. Sua força mental era enorme, e ele praticara sem sensar. Agora, com os conhecimentos que adquirira, não só em relação à medicina, como também à manipulação da energia, Ernesto se dedicava arduamente a desvendar os mistérios da energia condensada. Sabia que, por esse caminho, haveria de descobrir o princípio da vida, e então poderia controlá-la, como fazia com os objetos, e mesmo com as pessoas de mente um pouco mais fracas, através da telepatia. Nada o deteria, seu poder seria ilimitado. Seus conhecimentos eram vastíssimos, e ele se orgulhava deles. Dedicara anos a fio a estudar, a experimentar o que aprendia, e a usar a intuição na consecução dos seus objetivos. Estava satisfeito com o andamento de seus projetos. Entretanto, bem no fundo, algo o incomodava, sem que se desse conta. Ao observar a imensidão do armamento, ele pensou em Elvira. Forte aperto no peito o assaltou. Levantou-se enérgico e expulsou do pensamento a delicada figura da esposa, dizendo em voz alta, não é hora para sentimentalismos. Ao levantar-se, porém, sentiu imensa dor, agora no peito e na cabeça. De súbito, violenta tontura o fez sentar-se de novo na poltrona. Ernesto não compreendia o que se passava. Nunca sentira aquele mal-estar. Lutou para se levantar, mas não teve forças, e permaneceu sentado, quase deitado, com o rosto voltado para o céu. O sol brilhante banhava-lhe a face, e ele mal podia mover-se. Apenas respirava e com dificuldade. Queria gritar, mas não conseguia. Esforçava-se para se levantar, e o corpo o desobedecia. No impulso inimaginável, procurou dominar o pavor que sentia, diante de situação tão inesperada, e acalmar-se para raciocinar e compreender o que estava ocorrendo. Tampouco a mente obedecia, e ele então pensou em Ferdinando, desejando chamá-lo. Decorridos alguns instantes, notou que algo encobriu o sol, sombreando seu rosto. Percebeu a sombra que se aproximava, e viu que era Ferdinando. Num supremo esforço, tentou comunicar-se mentalmente com o assessor. Ferdinando, ajude-me, algo está acontecendo, não consigo me mover, tenho uma dor intensa no peito e... Na cabeça, completou Ferdinando, aproximando-se mais de Ernesto. Eu sei, o veneno causa essa sensação, e também a morte lenta e dolorosa. Ernesto arregalou os olhos, apavorado, e continuou a comunicar-se mentalmente com Ferdinando. Do que está falando? Sentando-se no espaçoso sofá, bem ao lado do cientista, o assistente prosseguiu. Poupe suas derradeiras energias, não há nada que possa fazer. O veneno bloqueia sua capacidade mental e energética. Não adianta tentar comunicar-se com ninguém, nem mesmo com a Elvira, aliás, principalmente com a Elvira. Sinto-lhe a presença aqui hoje? Claramente, mas ela não poderá mais interferir nos acontecimentos. Interessante. Ernesto não conseguia articular, sequer um pensamento completo. A dor aumentava, dominando seu corpo inteiro. Incapaz de pensar, ele olhava a Ferdinando, estupefato, e este confessou. Há muito venho planejando livrar-me de você. Só precisava que confiasse em mim o suficiente para me transmitir todos os seus conhecimentos. Agora que já tenho acesso a quase tudo, não preciso mais de você. Vou terminar suas pesquisas, obter o resultado e receber todos os louros, que, de fato, eu mereço. Se não fosse por mim, você jamais teria realizado a clonagem, muito menos chegado até aqui. O serviço sujo que é que eu faça, e os resultados ficam sempre exclusivamente com você, ou melhor, ficavam. Usando a força da mente em Ernesto, o assessor o fez erguer-se lentamente no ar e volitar até alcançar o parapeito do prédio. Então, ergueu-se do sofá e, mantendo a concentração inalterada, caminhou lentamente até onde estava o médico e disse, eu assumo daqui por diante, adeus Ernesto. Foi sem nenhuma resistência que Ferdinando empurrou o corpo imobilizado de Ernesto pelo prédio abaixo. Olá, a história de Ernesto não acaba aqui. Acompanhe o próximo vídeo com o desdobramento da sua morte e as consequências dos seus atos. Toda história dele estará em uma playlist publicada no nosso canal. Obrigado.